Sol e vem o sol, São Paulo, dorme sujo no Youtube Yeah, yeah E aí, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou, brigador E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem cachaça É pra lá que eu vou Cabelo do sol Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E aí, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou Lá, caminho do sol Lá, caminho do sol Muito obrigado Caminho do sol E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou Lá, 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 lá Pra onde eu vou É pra lá que eu vou Obrigado! E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde, muito obrigado, obrigado É pra lá, é pra lá E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação Obrigado! É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação Obrigado!